Música Quando meu pai fez 50 anos, quando ele fez 60, quando ele fez 70 e quando ele fez 80, para cada um desses anos que fechava uma década, ele fez uma escultura, com o número 80, 70, mas se ele estivesse aqui, com certeza ele ia fazer a escultura dos 100 anos e fazer uma mega, porque meu pai adorava comemorar, qualquer coisa tinha que ter uma comemoração, uma celebração, e ele ia fazer uma mega celebração desse centenário. Música Se lá no tempo de Michelangelo, o artista partia de um bloco de matéria, e para realizar a obra, ele ia retirando tudo que não era escultura e o que sobrava no final do processo, era a escultura pronta e acabada, e esse processo perdurou durante séculos, A Milka revolucionou esse pensamento, porque ele mostra que partindo de uma matéria, de uma chapa de aço, que é uma superfície plana, com dois gestos simples, um de corte e um de dobra, essa matéria se torce, ocupa o espaço e vira uma obra tridimensional. Música Na essência, o que o trabalho do Amigo Cardi Castro trata é da relação que existe entre a matéria e a luz, e como as duas se relacionam e valorizam uma à outra. É muito interessante ver a força criativa do Amigo Cardi Castro em vários materiais, do desenho simples sobre o papel, com o gesto de um grafite, assim como um gesto gráfico, com uma pincelada, que remete um pouco mais à caligrafia, até a caligrafia oriental, em que a expressão gestual é muito forte, e ao mesmo tempo, em algumas das obras, ele é mais contido, mais preciso na forma geométrica. Mas é sempre o essencial, quer dizer, é o que é o primordial para poder chegar na essência da obra dele. Música 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 Música